Muito boa noite e sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Na Cozinha PE. Eu sou Sérgio Domingos e falo aqui de Pernambuco, Brasil. Na receita de hoje vamos fazer uma salada de batata doce, que já está aqui pronta, cozinhada e cortada. Ovos que está cozinhando. Um mix de folhas com alface crespa, alface americana e alface roxa. Ok, para finalizar a gente vai colocar um pouco de molho pesto, ok? Daqui a pouquinho a gente volta. O ovos está cozinhando, esperar o ovos cozinhar para a gente montar a salada. E aqui está, aqui as folhas já lavadas, higienizadas. Esperar agora o ovos cozinhar para a gente montar a salada, né? Com um mix de folhas, com alface americana, alface crespa e alface roxa. O ovos e a batata doce. E um pouco de molho pesto de rúcula por cima, ok? Daqui a pouquinho a gente volta. Pronto, pessoal. Voltamos aqui. Eu mantei logo a salada, porque ia ficar difícil. Uma mão gravando, né? Com o celular e o outro montando. Ia ficar difícil. Ia ficar muito complicado. Aí eu mantei logo, resolvi logo montar. Mas ficou maravilhosa. Como vocês podem ver aqui, né? Esse verdinho aqui é o molho pesto de rúcula. Molho pesto de rúcula. Ovos cozidos, batata, batata doce e um mix de folhas. E o molho pesto de rúcula. Que nós fazemos também, pela Serluque. Tá ok? Espero aí que vocês tenham gostado. Dessa salada maravilhosa aí, bem saudável, né? Mais uma salada, mais uma receita maravilhosa aí no nosso canal. Feita especialmente para vocês. Salada de ovos cozidos, batata doce, um mix de folhas, né? Com alface crespo, alface americana e alface roxa. E para finalizar, a gente colocou o molho pesto de rúcula. Maravilhoso também. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, se inscreve aí, curta, comenta, compartilha. Clica no sininho, escolhe a opção todas, para que você receba a notificação de todos os vídeos que nós postarmos. E você que já é inscrito, já é nosso companheiro aí de caminhada, companheira de caminhada. Curte, comenta, compartilha. Tá ok? Dá sugestões aí de outras saladas que de repente você comeu em algum lugar. Que a gente faz. Tá bom? Forte abraço. Boa noite. Bom dia. Boa tarde. Fiquem todos com Deus.